Brutinho de relógio e Mauro também de relógio. Que de relógio? Aqui é relógio. Aqui é relógio. Aqui é brucão, ó. Aqui é brucão, ó. Aqui é brucão, ó. Ó, ele falou que é brucão. É relógio. Aurão disse que é mais bruto do que o Brutinho. Diz que o Brutinho, se ele pegar, ele dá um couro. Vou meter ele na pedra. Mete na pedra? Aham, deixou o carraço. Só o carraço de que? Oxe, deixou o couro. Olha aí, Brutinho. Diz que se te pegar, deixou sem o couro. O barrado sem o meu. Já está sem o couro. De que foi isso aí? Oxe, eu lembro que eu tive sete esses dias, menino. Doeu? Doeu, não tinha se doído. Quede no bicicleta ou coxa de jumento? Fala a verdade. Os dois. Foi os dois. Ah, tá. A quede a jumenta me deu o coxa na volta. O que que ela falou? Logo a vez. Rapaz, Brutinho está te provocando. Diz que se te pegar, dá um couro. É? Deu um pacãozinho ali, bonzinho, amolado. Não, menino. Tu quer? Quer nas costas também? Não, menino. Um pacão bravo da desgrama. Encosta para lá, para perto dele, olha. Perto do Brutinho, para vocês conversarem um perto do outro. Vamos conversar um pouquinho, meu. Senta na cadeira, molhado. Meu Deus, que desculpa, molhadeiro. Senta molhado mesmo. A cadeira está molhada. É com molitude, eu sento até. É bom que ele esfria a bunda. A bicha está bem quente mesmo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? A bunda está quente. A foda dele é estante. Deminando em cima de Brasa, é? Se você está deram na grelha, é disse a carne. Toma, Brutinho! Tu está vendo teu cabelo? Tem resposta morrendo na cara. Ele disse que tinha uma garrafa com os cores todo mundo! Qual foi a resposta que ele me deu na cara até agora? Não sei, não. Fala que eu dormi em cima de uma grelha. Não, ele disse que tu parrentou se ele dormiu um pouco em cima da igreja. Você está ficando interagindo essa conversa dele. Não, tu também não, meu filho. Eu estava pisando dois em dois. Tu é doido, meu filho. Se eu não fosse doido, eu estava aqui, oxe. Se tu não fosse doido, eu estava aqui? Tu não entendi foi nada que tu rolou aí. Gente. Tu fez o que já hoje? Deixa eu ver. Nada. Nada ou nada? Nada. Não falo nada mesmo, vagabundo. Tu fez o que hoje? Tu fez o que hoje? Só dormir, agora dia que ele está mentindo. Agora ele acordou. Pelo menos para dormir, filho. Nem para isso, sério. Pelo menos ele está acordado. Ele está acordado. Ele está ali vizinha na igreja. Ele está querendo comer de um capim. É o que? Vizinha na igreja querendo comer o capim ali. Eu quero ver quem é bruto aí mesmo. Quem é o mais bruto aí, o mais doido. Quero ver? Tem uma moto aí com gasolina farsa aí? Para que? Para beber uma dose. Dosa. Dosa de que? Gasolina. A bicana é doido, menino. Que doido? Tu não bebe não, tu não bebe não. Tu bota só na boca e depois tu risca o palinho, tá bom? Vem bem pertinho, aí tu deixa. Eu boto. Você não vai brigar, rapaz. Deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Deixa comer para a riba. É? Quando o fogo entrar nas tripas, sair queimando de baixo para cima. É? De jeito aí é que eu acho que é bonito mesmo. De jeito aí é que eu acho que é bonito mesmo. Cuidado não vai... Cuidado não vai zangar com o rapaz que matou zangar com o Dudu, bruto. É? Aposto que tu manda ele parar logo agora, por favor. Pede logo para ele. Vai, mano. Não, mas confesso com ele diz que dá o couro mesmo. Oxê. Eu não sou Dudu, não, meu filho. Olha ele diz que... É pior do que eu! É pior do que eu! Eu sei que é melhor do que eu. Olha aí, bruto. Não é Dudu não. Se tu for para cima dele, ele diz que dá o couro, meu. O que é 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 o que é? Essa sapa. Isso aí parece um sapa. Esse pescoço é só pesceiro aqui, ó. É o que? Pegando e separece a sobrancelha, eu estou puxando os cabelos. Acabou de separar mesmo esses neis. nem ir lá no cabelo dele dele para separar aí tu já cortou o cabelo hoje? não não corto o cabelo não por que? o cabelo meu só corto em quinze em quinze meses em quinze em quinze meses? só eu acho que ele corta o cabelo e toma banho no mesmo dia, né? ele deve fazer assim porque o cabelo fica subindo aí mano, dizendo que tu só toma banho de quinze em quinze dias eu passei 24 dias, meu filho, eu só vou tomar banho aí é bruto mesmo não parece nem tu falar não, dá para perceber parece que eles são parentes, são todos doidos são parentes, né? são doidos, rapaz, é mais doidos do que o outro agora se tu zangar com o cabelo igual tu zangou com o cabelo, tu leva a porra eu deixo o cachorro nele agora, o bando de lagos eu quero ver tu dar a barra e barra que tu faz com o cabelo agora vai aí, vai aí, vai aí bota a barra, bota a barra, bota a barra, bota a barra bota a barra, bota a barra ei rapaz, pera aí pera aí, pera aí rapaz ei bota a barra, bota a barra bota a barra, bota a barra bota a barra, bota a barra, bota a barra rapaz, o que é que vocês estão jogados? eu quero que vocês conversa de boa conversa com o que? conversa com o que? conversa com satanás de doido conversa com as doidas de pessoa certa tu não traz para conversar com eu rapaz ai tu sai mandar de bicicleta não, se eu não soubesse eu tinha virar muita de tu ui ui oh diabo bruto eu perguntei se tu sai mandar de bicicleta jumento, é um mais bruto do que o outro se eu não soubesse eu tinha virar muita de tu ah tu tá pensando que eu sou o que? eu tô pensando que tu é gente, tu não é gente não? não me dava carona quando é foda? ah, pra caçar carona no inferno menino oh, meu cheiro ei eu quero saber se tu não sabe andar de bicicleta sei não sabe não? sei não e quem era que vinha em cima da bicicleta ali? era a minha alma se não era eu era a minha alma o outro ficou em casa, ficou? ficou, ficou lá deitado, estendido ah, o outro ficou em casa, é olha ai bruto o bruto que não sabe andar de bicicleta graças a Deus eu não sabe nem quantos pneus eu tenho uma bicicleta tem quinze não é não? tem doze a última que eu comprei tinha quinze é que eu tenho até doze a bicicleta que tu tem tem doze pneus? tem agora eu vi o bruto com medo agora eu estou rindo o bruto com medo mesmo porque ele viu que o cabo é brabo mesmo traga o ET pra cá pra casa como é que eu não vou ficar com medo? fala pra mim tu chamando de ET, Mauro, é? eu sou ET rapaz o senhor nem se andar nem onde é do céu, meu filho não sabe nem onde é do céu? não não, Mauro, mas parece que tu não sabe andar de bicicleta, rapaz eu vi que tu caiu ali numa retinha do nada caiu e tu também, não fala de Deus não com a rede da roça ontem de moto pelo menos é de bicicleta que dia foi que ele caiu? um dia nem sei depois foi desse dia que ele perdeu o juiz, não foi não? bateu a cabeça numa preda é verdade mesmo o juiz ficou lá na preda não bateu a preda na cabeça nem nada não eita o juiz ficou lá na preda, vou lá buscar pega satanás de juiz, não? eu te dou pra tu aaaaah aaaaah a satanás de sobra vou trocar tu troca o meu com o teu juiz? ai ai, cadê a bola, hein? que bola? sabe jogar bola? se abri bola não gosta de jogar bola não se quiser jogar, joga as minhas minhas pernas é o mantu ele vai errar pra eu tá certo vou errar aquela preta não tá dando um facão daqui pra lá ainda no lado do corte tá ainda eu vou errar o sentado é nele eu vou, um bicho me cortando aqui pra sair lá é, é vai cortar aí o radeiro e fé que o cara ele tá falando tá falando é muito mesmo o cara ele tá falando é só a verdade ele falando na cara vou errar a morte e ele não tem medo de brutinho não radeiro e fé que ele não tem medo não é? graças a deus que eu não tenho medo do teu mesmo não eu não sou feio ai, mano, te chamando de feio tá te chamando de feio, mano eu sou feio, velho eu sou feio, velho para, eu sou jacho mas o jumento é mais bonito do que tu ei, brutinho ele disse que o jumento é mais bonito do que tu e aí pra onde bicicleta, hein? dá carona eu nunca vi o diabo mas eu disse que o diabo é mais bonito do que ele também dá carona bora, me leva agora eu tô rando bora ah, ninguém pode ganhar nenhum não tô ganhando nada pra detalhar ninguém pode ganhar nenhum isso nem é mó táxi, não? sou rapaz tem bola no Israel marreu? o diabo é que é espinho o diabo é que é pra furar o diabo é espocar aqui com o maior menino entra na catraca que aí fica melhor entra aí na catraca aí eu te levo daqui até lá ei, peraí deixa eu fazer uma pergunta pra vocês quem acha que... na bola, na disputa de futebol quem é que é melhor, vocês dois? a bola a bola é melhor do que vocês dois? é, melhor do que nós tudo e sem ela tem quem joga agora é que eu tô mentindo não sei não eu pelo menos jogo com bola agora a tua eu não sei com quem é que joga não joga com tudo é com bola é com pé é com predas tu chuta as pedras, é? e eu chuto é tudo que rir por a frente vai porraí vai mas... deixa a bicuda pra cima Deus meu ei, não começa a brigar de novo não deixa a bicuda pra cima agora eu lasco ei, começaram a brigar de novo? foi? foi gente tá olhando as tuas comorrelas sobre eles olha aqui o diabo é bem sablé se eu não soubesse eu tava aqui ou, ou, ou! ô gente pronto, tá não aí tu tá caminhando agora é com letra, é? é é com as letras aqui as letras meus pés aqui hot um pé é um A e o outro é o B agora vai ter que eu prestar atenção observations os dois estão de relógio brutinho de relógio e o maior também de relógio tem de relógio aqui é relógiohipsio, rinjkg aqui é cãosio já outros pontos aqui é fumata oh é? é relógio não não e aí o que? um pedaço de ferro velho ai é oxe o bicho quebrou o relógio deixa de ser doido doido ei burro parou o relógio parou ai agora coloca o relógio no braço rapaz o relógio aqui é original menino não morre não ei mauro quer dizer que você não é relógio não e é não? não e é o que? ferro velho com um pinchinchinho para cima do Dudu o Dudu é fraquinho tem medo rapaz bota para comer bota para comer bota para comer para comer esse relógio pera ai rapaz pera ai segura aqui quando eu digo que eu boto para comer pera ai rapaz quando eu digo que eu boto para comer eu boto para comer aba a boca aí é macarrão é sopa deixa agora lá me dá essa perna é sopa meu filho rapaz vocês quebraram o relógio todinho o que foi de ser mesmo agora? eu comi o bicho todinho o cara é brabo quase engole a bacileta do bicho e comeu? botou para comer? agora tu ficou com medo dele não foi? com medo dessa desgraça ó o Dudu ali sai daqui tem que comer tem que comer ai rapaz o que é isso ai? vou botar para comer logo é o ferro pera ai o que é isso ai? o que é isso ai? não rapaz eu quero ver você fazer o que é isso ai mesmo oxe agora lascou tomou café toma agora rapaz rinchação rinchação de que Dudu? ó Dudu esse aqui diz que é mais doido do que é brudinho não mas isso ai para não discutir não que eu já sei que ele é mais doido do que eu mesmo quem é que não sabe que ele é doido? tu não sabe tá sabendo agora quebrou até o relógio dele os rumentos você é bruto menino para deixar de ser rumento esse ai eu digo que está almoçando nem arroz com feijão não eu comer preda meu filho ai quer dizer que para ser mais doido tem que quebrar o relógio quebra o teu também tem que para ser mais doido tem que quebrar o relógio é para ficar do meu também não é para quebrar é desce de ser rumento rumento oh quebrou o relógio todinho rumento pronto quebra mesmo o dele era pelo menos era daqueles mais baratos de vinte real e eu quero saber ei Dalvinha eu desci de cinco mil vem aqui vem aqui que aconteceu um negócio aqui o que é é porque Mauro quebrou o relógio dele aqui entendeu pegou o relógio dele não sei disse que ele estava doido ai depois vindoidou e pegou o meu também ai brutinho pegou o dele com a mão dele quanto foi esse relógio aqui pegou o meu e jogou no chão duzentos e cinquenta parece duzentos e cinquenta pegou duzentos e cinquenta reais e quebrou o relógio ai agora Mauro quebrou o relógio ai agora Mauro quebrou o relógio ai agora foi tu Mauro doido pegou o relógio e quebrou eu quebrei agora eu quero falar assim ó vocês pegam e combam os pedaços que é para deixar de ser pega e joga na boca e engola que é para deixar de ser jumento que quebrou ai é o futuro de vocês ai é que futuro pega um caderno e vai estudar um livro rapaz é história de estudar estudar para que? estudar para ficar mais burro do que eu cantar estudar mas tem que ir estudar tu quebrou não o relógio não eu digo que nós tem que ir estudar eu comprei esse relógio não foi um dia desse tu quebrou o relógio tu quebrou o relógio foi um dia desse mas vai andar agora sem relógio tu aprender eu quero relógio mesmo eu vou mostrar de lá para eu ver a hora ai ele quebrou o relógio tu vai quebrar o relógio tu tem medo mesmo tu está com medo dele mesmo tu está com medo dele mesmo ai estudar agora eu estou com medo dele quando é tu ele fala que está matando o couro agora ele lá ficou com medo já que maneiro do couro se eu pego esse menino ai eu embalo e boto dentro do bolso de pegar tu por apenas jogar tudo dentro do tanque é só de pescar quem é que gosta de pescar ai? os peixes Fala não me diga tu não ficou com medo dele não não ficou com medo dele não não ficou com medo dele não ó olha lá a tua cadeira morada lá não disse que é doido de santa né que é doido de santa né rapaz e para que essas caretas ai? hein? de raiva de raiva e tu está com raiva de quem? eu estou ficando né esses dois doidos ai do cheiro ei Maurício Maurício eu confundo os nomes hein? gente tu está com raiva do que ai? foi uma cobra que te mordeu foi? não foi um cão mordeu parece que ficou foi com medo que não fala nada pô tu ficou com medo o que? ficou com medo que tu calou? calou que eu estou com medo é pois eu não sei o que aconteceu não sei tu calado assim tu manda ele aqui para baixo da erva não é eu não encosta lá que eu quero não manda ele quem é tu? eu quero que entre os dois um no rabo do outro vai lá não vai tu manda ele não é eu não porque ele está falando todo vai tu e ele vai tu e ele não é eu e ele não vai tu e ele vai os dois o aparagrama agora pega o arado e arrear brutinho e botar para puxar ai quem vai puxar é tu eu botei para puxar tu meio puxa tu atrás mesmo com ele também puxar e aradando agora lascou ei Françaílto sabe o que que é interessante é porque quando provoca quando nós vem provocar a brutinho aqui ele manda até nós embora fecha a porta e faz tudo agora com o Mauro eu não tenho coragem de fazer nada é porque agora não fazia nada eu não mandei porque eu estou esperando vocês é por ali e eu vou contar a vontade de vocês se você não for embora por que mesmo? até com ele eu não vou porque eu não estou fazendo nada eu estou de boa aqui agora ele está te provocando de todo jeito tu não faz nada até o facão ele pega para nós e bota nós embora ah o problema é esse o problema é só pegar o facão espera ai eu vou correr tu vai ficar ai mano eu fico eu não tenho medo de facão não eu não tenho medo de facão não rapaz vai embora vai vou não eu não tenho medo de facão não vai embora vai ei rapaz espera ai espera ai espera ai me dá aqui vai lá rapaz espera ai espera ai vai caminha passa para o lado de fora para rapaz passa para o lado de fora solta e a história de solta o que? solta e zerra não é para após não vai do facão vai na mão o mar não foi embora não vai do facão vai na mão vai do facão vai na mão viu bota para o lado do outro botou para fora de casa bobão agora que vai é tu 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 fora menina o cão parece uma aranha aranha ei rapaz para ai toma isso aqui toma isso aqui bota lá para dentro não dá meu facão não dá meu facão me dá meu facão você entrameu quando viu que o cabo não correu o cabo não correu pera ai rapaz me dá meu facão oxe se você está ficando doido vá os dois deita lá na BR pera o carro explodiu ai pro inferno agora quem quer matar os outros vai te matar quem não vai tomar e tu não tem quem é doido não